Música 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 Eu vou me causar o que é o que eu sei que eu me adorarei Eu sou o coração, eu vou te comparar Eu vou te sentir e não me cuelho Eu sou o coração, eu sou o que é esse Eu sou o coração, eu sou o que é esse Eu sou o coração, eu sou o coração Eu sou o coração, eu vou te inspirar e jamais 임 out Nunca ou seja, mas eu vou ter que vencer Eu prefiro te incompleto como a mí Música Música